Música Meu nome é Mayara, eu tenho 16 anos, eu sou goleira e jogo no Imperial Futebol Clube. Desde pequenininha eu tive a influência do meu irmão mais velho, a gente sempre brincava de futebol em casa e eu sempre quis entrar numa escolinha de futebol. E como ele já treinava numa escola, eu fui junto com ele. E eu sempre quis ser goleira, só que como eu era a única menina no meio dos meninos, era uma escolinha masculina, eu era a única menina, a minha mãe não deixou eu virar goleira porque ela tinha muito medo que eu me machucasse. Mas o meu treinador sempre me incentivou, desde pequena. Com 9 eu cresci, eu tinha o tamanho um pouco avançado, então ele me treinou e a gente começou a dar início na carreira. Com 14 anos eu fui para um time feminino, ainda de society, só que disputava competições mais fortes. Então eu já tinha crescido um pouco, já estava mais firme, tinha treinado desde pequena. Aí eu comecei a disputar campeonatos mais importantes. No ano passado eu tive a minha primeira peneira no Foz Cataratas. Eu passei, eu fiquei no Foz um ano jogando, foi uma experiência muito importante porque aí eu comecei a jogar futebol de campo. E lá no Foz mesmo eu fui fazer a seletiva da seleção, que esteve lá. E depois eu voltei para Curitiba, para a minha família, e comecei a jogar no Imperial. E daí, depois de um tempo que eu estava no Imperial, a gente disputou o Paranaense também. E teve a seletiva da seleção novamente em Curitiba. Em julho eu recebi a notícia da minha primeira convocação para a seleção. E foi muito importante, eu fiquei muito contente, porque desde pequena era meu sonho. Tá ali, quando eu recebi a notícia, a minha mãe ficou muito feliz. Eu fiquei muito feliz, eu sempre quis dar orgulho para ela, isso sempre foi o meu sonho. E quando ela veio com a notícia, ela veio cheia de lágrimas no olho e isso foi o momento mais importante da minha vida. Ah, é um sentimento enorme, não cabe no coração, porque eu acho que é muito importante para você estar representando uma nação, você tem que ter consciência disso. Você tem que se portar assim, você tem que sempre manter a humildade, por mais de estar representando um país, você não pode esquecer das suas origens. E é um sentimento que não cabe em mim, representar minhas amigas, do meu clube, do meu time, meus amigos antigos e todos sempre falam comigo e perguntam como é que é estar aqui. E eu falo que estar aqui é um sonho realizado, mas não dá para esquecer da humildade sempre, de onde a gente veio. Isso é muito importante, não esquecer das origens, porque graças a elas a gente está aqui hoje. O time que a gente juntou aqui no Sul-Americano, ele não dá para considerar como um time, ele é uma família. E também a humildade que a gente tem. Todas as meninas são todas humildes, uma apoiando a outra sempre. É claro que tem a cobrança, tem a concentração, porque agora a gente está entrando em uma fase final. Mas a timidez da primeira etapa de treinamento na Granja, ele vem vindo muito firme, muito forte.